A Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA defende a criação de um seguro para fundos sanitários para a proteção dos rebanhos. A ideia é ter uma modalidade voltada aos produtores para garantir indenização em casos de doenças dos animais, como gripe aviária, febre fitosa e peste suína clássica. Vamos entender mais sobre esse assunto? É pauta para o nosso programa que está começando agora. Seja muito bem-vindo ao Seguro Rural. Muito prazer, eu sou Amanda Mustafa. E para a nossa conversa, convidamos Antônio Dalluz. Ele é vice-presidente da Comissão de Política Agrícola da CNA e já está online aqui para bater esse papo com a gente. Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Muito obrigado, Amanda. Muito feliz de estar aqui contigo, com toda a grande audiência do Seguro Rural. Legal. Nós realmente temos debatido bastante esse assunto na CNA, em particular na nossa comissão, porque não há dúvida, né, Amanda? O Seguro Rural, seja ele privado ou seja ele pela força do governo, ele é a principal política agrícola do nosso país. Então, nós temos que valorizar, temos que pensar e discutir bastante isso. Pois é, e a gente está num ano atípico, né, Antônio? Na verdade, desde o ano passado, vivendo esse momento ainda da pandemia da Covid, o agro mostrou sua resiliência, mas, por outro lado, o produtor arcando com custo alto de produção por conta da valorização da soja, do milho, que compõe 70% dessa ração aí dos animais e ainda com uma demora também no orçamento, né, na aprovação do Orçamento Público Federal, com corte nesse orçamento que afetou o Ministério da Agricultura e que atingiu diretamente também essa política tão importante que é o Seguro Rural. Eu queria que você contextualizasse para a gente, nesse momento, né, diante desse cenário, qual que é a importância de se discutir essa modalidade do seguro, um fundo sanitário, de um seguro aí com essa proposta, né, de proteger o produtor que, enfim, às vezes acontece um tipo de prejuízo desse, né, que o seu rebanho é acometido por doenças. Amanda, para responder a tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho no tempo, se me permite. Lá no início dos anos 2000, nós fizemos a retirada da vacina daftosa aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma grande festa, foi uma alegria muito grande para todos nós, nós sentimos todos muito orgulhosos de ter conseguido atingir um status de zona livre, de aftosa sem vacinação, fizemos até selo para isso, bóton, enfim, e passou um ano, dois ou três, não vou me lembrar exatamente quanto tempo, mas foi logo em seguida, nós tivemos um foco de aftosa aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi um grande balde de água fria em tudo que nós tínhamos construído e, sobretudo, foi um prejuízo muito grande. E tínhamos um Estado, que é quem tem que fazer a indenização desses produtores, enfim, fazer arcar com todos esses custos, absolutamente desorganizado, descapitalizado. E, de lá para cá, só piorou. Bom, o Rio Grande do Sul voltou a vacinar quando teve esse evento. E, desde então, nós estávamos vacinando o nosso rebanho. Só que nós tivemos um aprendizado. Com todo aquele problema que aconteceu lá no início dos anos 2000, nós tivemos um aprendizado. Quem tem que se preocupar com a indenização dos produtores somos nós mesmos. Se nós tivermos que depender do caixa único do Estado, nós estamos em situação perigosa. Então, para isso foi criado um fundo que se chama Fundesa, que é um fundo de desenvolvimento e defesa sanitária animal aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que compreende o setor de bovinocultura, suinocultura, avicultura e a produção de leite. E, então, basicamente, toda a nossa pecuária está abrigada pelo Fundesa. O Fundesa é um fundo criado por força de lei. Então, ele tem uma comissão tripartite, mas os recursos são administrados pelo próprio Fundesa e o dinheiro fica na conta do Fundesa. Então, o que acontece? Todo animal, vou pegar primeiro os bovinos, tá? Todos os animais, quando são abatidos, são levados ao abate, o produtor paga uma taxa, uma taxa, e o frigorífico paga outra taxa, que juntas vão lá para o fundo, para o Fundesa. E nós viemos juntando, então, esse dinheiro, desde o início dos anos 2000, tá lá aquele dinheiro sendo juntado, e que hoje atinge 25 milhões de reais. Acontece, Amanda, que nós decidimos, a Farsul decidiu, através da sua Assembleia, inclusive por sugestão e possibilidade de se retirar a vacinação, a própria ministra foi uma entusiasta de se retirar a vacina, nós tínhamos aqui um secretário da Agricultura, o Hernani Polo, que também trabalhou lá desde o princípio, depois que foi sucedido pelo Covate Filho, enfim, todo mundo trabalhou para se retirar da vacina, e a Farsul estava sempre muito reticente, porque nós sabemos que, para os políticos, é fácil retirar a vacina, em caso de der uma aftosa, não é no caixa deles que vai arder, vai ser no caixa dos produtores. Então, é muito mais fácil aderir à situação A, B ou C, quando você não está colocando a sua pele no jogo, não é a sua pele que está ali em garantia. Então, nós fizemos uma leitura um pouco mais conservadora, chamamos o nosso colegiado, o presidente Gedeon Pereira, que, além de presidente da Farsul, ele é também diretor de Relações Internacionais da CNA, é um homem que, junto com a CNA, em nome da CNA, vai em várias missões internacionais e percebe a importância de nós evoluirmos o nosso status sanitário. Então, trouxe esse debate para o nosso colegiado, para o colegiado da Farsul, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, onde eu sou economista-chefe. Além de ser vice-presidente da Constituição de Política Agrícola da CNA. Então, nós trouxemos esse assunto para o nosso colegiado, e o nosso colegiado, então, topou retirar a vacina. Não foi uma decisão simples, não foi uma decisão fácil, e muito menos unênime. Mas ela venceu os votos que eram no sentido da retirada da vacina. Uma vez retirada a vacina, nós começamos a fazer algumas simulações. nós temos dinheiro para indenizar quantos animais? E nós percebemos que aqueles 24 milhões, 25 milhões que o Fundesa tinha, ele era suficiente para indenizar um contingente de 5 mil cabeças, 6 mil cabeças, no máximo. no máximo 6 mil cabeças. Nós pensamos, poxa vida, se nós tivermos um foco concentrado, numa região que tem muitas propriedades, e propriedades maiores, enfim, isso vai rápido. E se eu tenho um risco grande de ter um foco, aliás, não um risco grande de ter um foco, mas um risco grande de, no caso de ter um foco, chegar nessas 6 mil cabeças rápido, eu não posso simplesmente deixar a Deus dará, porque o produtor, ele precisa ter o incentivo correto. Qual é o incentivo correto? Ele, na dúvida, ele corre na inspetoria, comunica às autoridades sanitárias do Brasil, e diz, olha, eu estou com um animal na minha casa, na minha propriedade, na minha fazenda, que está suspeito. Então eu quero que vocês passem lá para olhar. Vai lá, verifica. Se for, ele sabe que ele vai ser indenizado imediatamente. Como é que eu garanto para este cara que ele vai receber? Se eu tiver recursos suficientes para indenizá-lo. Se eu tiver recursos suficientes para indenizá-lo, eu passo para ele o incentivo a ele imediatamente denunciar às autoridades sanitárias o problema que ele está passando. se ele sente, se ele duvida da capacidade de cumprir a indenização, ele talvez tente resolver o problema, arrume uma solução caseira, tente resolver o problema da cabeça dele. E aí o que vai acontecer? Que um problema desse tamanho vai virar um problema desse tamanho. Então eu preciso dar um incentivo correto. Então o que nós pensamos? Não, nós temos que ter, no mínimo, para poder indenizar 20 mil cabeças. E para indenizar 20 mil cabeças, nós precisaríamos botar mais 50 milhões, 48 e 800, vou arredondar aqui, mais 50 milhões de reais no caixa do Fundesa. Só que para fazer isso, nós teríamos que cobrar 22 reais por cabeça. E aí ficaria muito caro, porque 22 reais às vezes é o lucro que o cara tem. Então não dá para cobrar 22 reais. Só que é preciso cobrar 22 reais, porque como é que os produtores vão ficar sem um seguro, aliás, sem a garantia de serem indenizados. Então nós fizemos o seguinte, nós procuramos, pensamos, fizemos o seguinte raciocínio. Nós temos um risco, que é o risco de ter uma nova aftosa, um novo foco. E quem trabalha com... E nós temos que ter uma indenização para isso. E temos que juntar um dinheiro para isso. Então, mas para aí, mas isso daí é... Quem sabe manejar risco são seguradoras. Não somos nós. Nós somos produtores. Então vamos chamar seguradoras. E aí então, a CNA já há bastante tempo, vem conversando com seguradoras, vem conversando com representantes de seguradoras e resseguradoras que são capazes de construir seguros para eventos como esses. Que, aliás, a partir das discussões da CNA, muitos outros já começaram a pipocar no Brasil inteiro, inclusive para suínos, para aves, para leite, em vários estados do Brasil. E no Rio Grande do Sul não foi diferente. Então nós pegamos a expertise que a CNA já tinha desenvolvido, junto no seu colegiado, inclusive na nossa comissão, e trouxemos para discutir no Rio Grande do Sul. Não, vamos ver quanto é que custa. Aí então nós percebemos que para chegar nos 50 milhões que nós precisávamos, nós gastaríamos por cabeça, Amanda, pasme, pasme, Amanda, pasme os nossos telespectadores. Ao invés de 22 reais, nós gastaríamos 4 centavos por cabeça. Porque nós não precisamos juntar um dinheiro que nós nem sequer queremos usá-lo. Porque nós não queremos ter foco de aftose. Então para que vamos juntar o dinheiro? Então vamos pagar pelo risco. Alguém assume o risco e vai enderizar neste caso. Pô, Antônio, muito boa aí a sua explicação, até para a gente entender como é que funciona esse fundo. você citou aí o exemplo do Rio Grande do Sul que tem o Fundesa e eu estava vendo que nessa reunião da CNAC, da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNAC, debateu a criação do seguro para os fundos sanitários como o Fundesa, que é o exemplo aí que você traz do Rio Grande do Sul, vocês também fizeram, a corretora também fez um mapeamento do tamanho do rebanho de outros estados, Goiás, Paraná, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina, que também são estados que possuem fundos sanitários como esse modelo do Fundesa, é isso? Exatamente, Amanda. Nós não temos uma iniciativa só no Rio Grande do Sul, eu estou usando o exemplo do Rio Grande do Sul porque foi a que eu participei diretamente por ser economista da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, então esse eu me envolvi, diretamente nós trouxemos a experiência da CNA para dentro da nossa federação e a expertise que foi desenvolvida ao longo de várias conversas no ambiente da CNA com as federações, então nós trouxemos para cá e aplicamos a teoria e botamos em prática, então por isso que eu trago aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, mas não é só Rio Grande do Sul não, vários estados estão partindo para coisas nesse sentido e não é só para o povo inocultura, a suinocultura, a avicultura, a produção leiteira, são produções que umas sofrem com aftosa, outras, o maior risco são outras episodias, enfim, o fato é que cada um pode fazer seguro para o seu problema, para o seu risco, e nós estamos, então, enquanto confederação, trazendo a informação, nós não estamos dizendo para que nenhum estado vá por esse caminho, nós não estamos dizendo que esse é o único ou o melhor caminho, nós estamos dizendo que nós estamos trazendo as informações para que elas sejam entendidas, discutidas e avaliadas, ou Rio Grande do Sul entende que não existe nada nem parecido com isto, que isto é o melhor dos mundos, tudo que chegou em cima da nossa mesa para analisarmos até este momento é isto, nada se compara com isso que dirá ser melhor, mas, enquanto CNA, nós queremos trazer informação para que os governos, para que as federações, para que os sindicatos, para que o setor escolha o que é melhor para cada caso, mas, no Rio Grande do Sul, nós já decidimos, é por esse caminho que nós vamos, amanhã, inclusive, nós temos uma assembleia na Federação da Agricultura para bater o martelo em relação ao valor e já devemos assinar contrato com, ou Fundesa, deverá assinar contrato com a seguradora. Certo, e aí, eu queria que você comentasse, Antônio, qual que é a importância dessa discussão de se pensar nesse seguro para os fundos sanitários, principalmente em relação à sanidade vegetal também, à sanidade animal, você trouxe aí o exemplo da febre aftosa, que recentemente o estado do Rio Grande do Sul agora é zona livre de febre aftosa, com todo o reconhecimento da OIE, você contou como é que isso foi feito, como é que isso foi discutido, inclusive entre os produtores, e qual é o risco, no caso de doença, de alguma suspeita, o que só reforça a relevância dessa discussão do seguro para os fundos sanitários. E a gente está falando, lógico, de um investimento alto do produtor no animal, no animal campeão desse, você estava citando o exemplo da Expo Inter, que agora foi presencial, que em Santa Catarina também pôde participar, a vizinha ali, por conta dessa, também seja a zona livre de aftosa há mais tempo. E agora, como é que fica a segurança alimentar e qual que é a importância da criação de um seguro para esses fundos sanitários pensando nisso, pensando em mais mercado, nesse desafio do Brasil e nessa segurança alimentar aí do planeta? Amanda, diga-se de passagem, Santa Catarina veio, são muito bem-vindos sempre, trouxeram um rebanho espetacular para ser mostrado aqui na Expo Inter. Parabéns pelos nossos vizinhos catarinenses, vinham sempre, agregam bastante na nossa feira. Amanda, tu tocou num ponto muito importante, muito importante, e que me lembrou uma discussão que nós tivemos com alguns presidentes de sindicatos quando nós discutimos a necessidade de robustecer o caixa do Fundesa ou então buscar alternativas como essa que foi adotada por nós aqui do seguro. Amanda, algumas pessoas diziam o seguinte, mas Antônio, mas, presidente Gedeão, o Estado tem obrigação de indenizar. Por que eu tenho que me preocupar com isso? a lei diz, a lei, número tal, artigo tal, inciso não sei o que, diz que cabe ao Estado, barará, barará, aí eu virava e dizia assim, Antônio, tudo bem, tudo bem, tu vai quebrar com razão. Se nós tivermos um foco de aftosa e der o azar de ser na tua propriedade, tu vai quebrar, mas tu vai quebrar com razão, a lei vai estar do teu lado, por que tu vai quebrar? Porque o Estado não vai ter dinheiro para te indenizar. O Estado não vai ter dinheiro para te indenizar. Aí tu vai entrar na justiça e talvez teus tataranetos recebam um precatório, para que alguém que nem vai mais saber teu nome, porque tantas gerações já passaram, ele consiga cobrar esse precatório. E tu vai pegar esse precatório e tu vai mostrar para todo mundo, olha aqui, o governo me deve, eu tinha razão, sim, mas tu quebrou, saiu da atividade, deixou de ser produtor, tu quebrou. Então, me diga-se uma coisa, tu quer proteger o teu negócio ou tu quer ter razão? Porque se tu quer ter razão, o caminho é por aí. Agora, se tu quer ter, agora se tu quer ter resultado, esquece o governo. Leis não trazem nem felicidade nem dinheiro. Leis trazem regras, que nem sempre o próprio Estado que constrói as regras cumpre. Então, assim, nós precisamos nos preocupar com os nossos negócios. Nós somos produtores rurais, nós somos um setor que fatura um trilhão e trezentos bilhões de reais. Nós somos o pilar, o principal pilar da economia brasileira. Nós temos uma responsabilidade com o nosso Estado, com o nosso município, com o nosso país. Nós temos responsabilidade com os 190 países para os quais nós exportamos. então, nós vamos botar tudo isso fora, porque uma lei diz que o Estado tem que analisar. Nós sabemos a situação do governo do Estado e dos governos do Estado. Então, o que eu quero dizer com isso, Amanda? Nós temos muita riqueza em jogo. No caso de termos um problema de aftosa ou de peste suína ou de, sei lá, gripe aviária ou algum problema vegetal, de sanidade vegetal, peço desculpas aqui para os médicos veterinários e para os agrônomos se eu não estou sendo muito, se os meus exemplos não são os melhores, lembrem que eu sou economista, não sou nem agrônomo nem veterinário, mas eles estão entendendo bem o que eu estou querendo dizer. Se nós tivermos um problema, seja em rebanhos animais, seja em plantações, seja em lavouras, nós estamos comprometendo uma riqueza muito grande do nosso país, uma riqueza muito grande dos nossos negócios. Será que nós não atingimos um ponto de tamanho e maturidade que faz com que tenhamos mais responsabilidade com os nossos negócios e com o nosso país e com os nossos clientes, sejam eles internos ou externos? Então, esta prática de buscar mais segurança econômica para a nossa atividade através da estabilidade que vem de uma boa gestão de riscos, nos parece absolutamente alinhado com os desafios que nós temos hoje no agronegócio. Eu sei que nós temos direito a receber a indenização em caso de termos algum problema, seja ele animal ou vegetal, eu sei disso. Eu também sei que o Estado eu tenho direito a ter segurança e eu já tive dois carros furtados. Eu tenho direito à saúde e eu tenho plano de saúde porque se eu depender do SUS eu entendo que eu não vou ter o pontual atendimento que a minha saúde requer. então eu tenho direito à educação. A minha família tem direito à educação mas meu filho estuda numa escola privada porque o ensino público não atende as expectativas que eu tenho para o meu filho. Então a lei diz várias coisas. Ela cumpre. Será que nós podemos, será que nós temos tamanho para ficar dizendo para o governo ah, eu tenho direito. Não, não. Vamos cuidar do nosso negócio. Vamos pagar por aquilo que a gente precisa. porque afinal de contas estamos falando de 4 centavos por cabeça animal ao ano 5 centavos 6 centavos eu vou deixar de pagar isso por cabeça animal para depois eu vou deixar de pagar 4, 5, 6 centavos por cabeça animal para botar a minha cabeça a prêmio esperando uma decisão e uma boa vontade de governo. Não, isso não é pensamento empresarial. Então por isso que fomos por esse caminho e acreditamos que não só a pecuária mas a agricultura como um todo cada vez mais buscará caminhos como esse. Eu não sei se será o seguro se será com esse modelo que nós estamos propondo aqui que nós estamos fazendo aqui no Rio do Sul não importa o que a CNA quer não é dizer qual é o melhor caminho o que ela quer dizer é o seguinte quais são os caminhos que existem o que está sendo discutido no mundo quais são os problemas que nós temos pela frente quais são os riscos que nós temos que ter e a melhor forma de agir agora como que cada um vai se resolver o que cada um vai optar bom é uma decisão que começa no indivíduo e vai passando por cada uma das etapas do seu município seu sindicato seu estado sua federação enfim aí cada um vai ver o que é melhor para si e para o seu setor o pessoal da soja vai ver o que é melhor para ela o que o milho melhor para eles o pessoal do suínos o que é melhor para eles o dos borinhos e assim sucessivamente agora o que a CNA quer é ter esse assunto em pauta deixar claro não podemos ficar dependendo da boa vontade de governo porque eles não tem nada a perder nós temos que é o nosso negócio então governos passam e nós continuamos se em caso de risco em caso de necessidade nós temos a quem recorrer e esse a quem recorrer tem que ser a um seguro e não ao governo tá certo Antônio o programa está chegando ao fim muito interessante toda a sua explicação trazendo aí as informações dessa discussão que ainda vai continuar eu estava vendo aqui que ela vai ser retomada na próxima reunião do grupo técnico de sanidade animal da CNA essa discussão sobre a criação de um seguro para fundos sanitários que vai envolver aí governo discussão nas federações estaduais e a gente quer acompanhar isso de perto enfatizando aqui a importância dessa proposta para aprimorar esse modelo de seguro para a proteção dos rebanhos e que inclusive como você colocou não tem um custo elevado para o produtor e está acessível e com certeza vai representar um salto ainda maior para a nossa pecuária para a nossa avicultura para o nosso produtor de leite para a suinocultura enfim a gente quer estar acompanhando isso de perto eu agradeço muito a sua participação a sua disponibilidade aqui nessa conversa de hoje no seguro rural muito obrigada até a próxima até a próxima Amanda foi um prazer ter estado contigo com toda a sua grande audiência e um abraço muito grande para todos os nossos produtores e sigam em frente isso aí a gente segue em frente aqui também no agromais agradecendo a você pela sua companhia pela sua audiência a gente se vê aqui durante a programação até a próxima tchau tchau